Olá, eu vim aqui do Momentos Milenários com todas as novidades do mundo cripto. Então vamos lá. Não gosto de perder tempo, como vocês sabem, porque o nosso tempo é muito valioso. Ok, hoje vamos ver como é que o Bitcoin irá até os 48 mil dólares antes do halving. Ontem falei sobre os 100 mil dólares para o ano. O halving é daqui a 51 semanas, então quase 50 semanas, 50 semanas, já podemos dizer que sim. E por isso estamos muito perto de chegar aos 48 mil dólares. Vou falar sobre as CBDCs que possivelmente foram criadas para destruir o Bitcoin. Vamos ver porque é que a MicroStrategy se pode tornar a maior empresa do mundo em valor de mercado. E muito, muito mais. Tenho muita coisa. Fiquem por aqui porque vai ser espetacular. Então, o Bitcoin subiu até novamente à resistência dos 30 mil dólares durante ontem. E hoje que outra vez, exatamente para o mesmo valor que estávamos ontem quando eu fiz este vídeo. Ok, então estamos exatamente mais dólar menos dólar. Exatamente. Na verdade, aqui é o 500 dólares uns momentos antes de eu começar a gravar. Seja como for, aqui as criptomoedas, como podem ver, enquanto eu estive a gravar, olhem aqui, aqui no CoinMarketCap, no CoinMarketCap estava 29.500. Quando eu comecei a gravar, estava em 29.044. Então baixou 500 dólares assim num piscado de olhos. Mas se nós realmente analisámos, foi só este pedacinho aqui. Isto não conta nada. Nada. Não se preocupem. Principalmente porque eu vou-vos dar ótimas notícias. Seja como for, o mercado está muito flat. Nada se passa nas altcoins na maior parte delas. Tal como no Bitcoin também. Vamos ver. Estamos a chegar ao final do mês. É a última semana, os últimos dias. Hoje é dia 28 e, por isso, estamos praticamente a terminar o mês. Seja como for, há aqui algumas moedas que estão, algumas altcoins que estão a bombar. ICP, esta semana tem estado muito bem. O Render, até estou pensando em fazer uma análise bem profunda sobre o Render no domingo. Temos aqui também o UU. E destas moedas assim mais bombásticas, eu tenho o quê? Tenho o UU. Tenho o Sol. Solta-se. O CRO, não sei se tenho o Render. Não tenho. Não apostei no CRO Render. Depois tenho aqui o AV também. E tenho muitas. Às vezes eu esqueço daquilo que eu tenho. A Atom também subiu, apesar do desbloqueamento. Mas seja como for, temos aqui grandes campeões. O grande campeão deste ano, sem dúvida, é o Render. Se você tem, parabéns, porque tem sido uma jornada impressionante este ano. Penso que seja o altcoin que mais subiu este ano, se não estou em erro. Seja como for. Passando para o próximo tema, que é Porquê que o Bitcoin vai chegar aos 48 mil dólares? Estamos lá muito perto. Eu vou-vos mostrar aqui algo que se tem passado consistentemente nos ciclos. E este tem a ver com o ciclo do ano passado. Estão a ver aqui. 11 de Janeiro de Dezembro de 2017. 11 de Janeiro. Monday, Monday. Segunda-feira. Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2017. Eu estava em Moscou. Até me lembro bem desta data. Lembro-me muito bem desta data. Eu já contei várias vezes porquê. Eu vendi as minhas moedas mais ou menos aqui, nesta data. Não sei a data exata. Estava a 19.182, como podemos ver aqui. E eu vendi as minhas moedas mais ou menos nesta data. Porque fui aconselhado por um senador russo a vender, na altura. Porque eles iam fazer uma transação com a China. E por isso, na altura, a China e a Rússia já faziam transações com o Bitcoin. Ele tinha-me avisado aqui, mais ou menos. Vou dizer... Foi mais ou menos aqui. Exato. Foi para aqui. Eu lembro que comprei a 7 mil dólares. Por isso, não sei para aqui. Hoje não foi em Outubro. Um pouco antes, no Outubro. Então, comprei para aqui. Ele disse-me para comprar. E depois vendi ali. Mesmo no pico. Está? E penso que aquela manobra foi o que fez iniciar o bear market na cripto. Seja como for, independentemente disso, está aqui um padrão que é o seguinte. Então, muita gente fica super entusiasmada aqui. Não é? Porque ele chegou aos 20 mil. Ainda fez ali um picozinho. E depois começou a cair, a cair, a cair, a cair, a cair. Chegou aqui. Ainda foi aqui aos 5 mil e qualquer coisa. Não é? 4, exato. 5 mil dólares. E depois subiu. E o pessoal ficou tudo super entusiasmado. E pensaram que o Bitcoin ia para ali acima. Tá? Eu não fiz absolutamente nada. Fiquei quieto. À espera. Não tinha cripto nenhuma. Zero. Zero. Estava tudo em euros. E o pessoal ficou aqui. E quando chegou aqui, foi outra vez a queda. Tá? Foi a queda definitiva. E chegou aqui até aos 3 mil e tal. Tá? Eu ainda fiquei à espera até aos 7 mil dólares para entrar no mercado novamente. Então, estive ali bastante tempo. Só entrei no mercado em 2019. Em 2018, eu não fiz nada. Tá? Então, foi brutal esta queda. O que é que eu quero dizer com isto? E isto é que é muito importante ver. Estão a ver este ponto aqui. Tá? Que é a recuperação quando o pessoal pensa que afinal não é o bear market ainda e que o Bitcoin vai recuperar. Reparem este ponto aqui. É exatamente o mesmo que este. Tá? Exatamente o mesmo. E porquê que o Bitcoin foi subindo, subindo, subindo e chegou aqui e teve uma retração novamente? Porque neste ponto, neste ponto, havia muitas pessoas que não venderam e ficaram a segurar Bitcoin durante este tempo todo e acharam do tipo assim. Não, agora é que eu vou poder vender finalmente. E então, esta retração aqui ainda dá um pico. Há pessoal ainda a vender lá mais acima. Dizer, puxa, ainda vou ganhar mais do que ainda ali. E o pessoal vende. Estão a ver? O pessoal vende. Então, é por isso que este ponto é muito importante aqui ter em consideração. Há outras razões também porque é uma resistência aqui e o pessoal, e se ultrapassasse logo, poderia ser complicado também. Às vezes, podia ter uma queda maior. E há muita gente que vende os traders, etc. É uma resistência. Então, ficou aqui. Mas esta é a justificação maior que eu vos estou dando. É exatamente essa. Eu conheço pessoas que ficaram todo este tempo à espera. Inclusive, é quando eu dei a volta ao mundo, tive pessoas que compraram no pico aqui. Ficaram à espera até 2020. Pessoal, nos Estados Unidos. Já contei essa história aqui do pessoal que eu conheci. Ok. Então, voltando agora aos momentos de agora. Aos momentos de hoje. Não, nos momentos de hoje, nós temos aqui o nosso valor máximo de sempre histórico do Bitcoin. Chegou aqui aos 69 mil. E depois caiu. E reparem bem o que acontece aqui. Temos um maior exatamente neste ponto. Que são os 48 mil 492 dólares. Um bocadinho mais abaixo. O outro é só um picozinho. Mas é exatamente aqui, pessoal. Então, temos exatamente a mesma história. E eu lembro-me disto. E eu não vendi. Nem vendi aqui. Nem vendi aqui. Não vendi nos dois lados. Foi um erro. Então, outra vez, acertei em cheio. E aqui não estava. Estava a passear. Estava em pipa, etc. E não liguei. Não liguei. E pronto. Na verdade, exato. Aqui em julho. Em julho, estava em Cancún. E então, olha. Não fiz nada. E foi um descalabro. Eu vendi para aqui, mais ou menos. Já não me lembro bem. Tristes notícias. A gente prefere esquecer. Mas pronto. Reparem bem. Chega aqui. Para vender aqui. Está. 48 mil. Então, há este pessoal todo. Que falhou na venda aqui. Que quando chegar aos 48 mil, possivelmente vai vender. Mas até lá, não vai haver resistência nenhuma. Olha para isto. Não vai haver resistência. Se nós ultrapassarmos, seriamente, aqui os 30 mil, está. Porque já fizemos aqui uma tentativa. Ficámos aqui. Ok? Estamos aqui nos 30 mil. Quando subir, vai direto para os 48 mil. Claro. Quando eu falo direto, é antes do halving. Portanto, a gente vai ter ainda a depressão nos Estados Unidos. Ou a nível mundial, neste semestre. Está tudo com essas dúvidas. E por isso, a gente não tem bem a certeza do que vai acontecer. Mas, é só uma questão de tempo. Antes do halving, a gente vai chegar lá. Bom, bom era, chegámos mais alta ainda. Porque se a gente chega antes do halving, aos 48 mil, vai ser brutal. E eu considero que é perfeitamente possível, tendo em conta toda esta análise. Ok? Toda esta expectativa. Também temos aqui, aqui os 36 mil, 35 mil. Que é outra resistência. E depois, vamos... Pode-se transformar em suporte. Tá? Então, basicamente, é por causa disso que eu acho que podemos chegar aos 48 mil antes do halving. E é muito bom. Já agora, pessoal, não se esqueçam de subscrever o canal. Dar o joinha. Estamos aqui na luta. Ou estou aqui na luta para os 2 mil subscritores. Estamos a subir. Todos os dias colocamos vídeos. Ou sábado, amanhã, vou colocar um vídeo de treinamento específico sobre uma determinada tecnologia. Agora não estou recordado. Já gravei o vídeo, já editei, já está aí programado. E domingo vai ser sobre análise de altcoins. Algumas com potencial para 100 vezes. Tá? Vamos ver. No último sábado, no último domingo, foram 4 moedas, 4 altcoins que eu estive a ver. Então, deem um joinha, pelo menos, se não subscreverem, para receber mais vídeos. E ajudem-me aqui. Ok? Não custa nada. É grátis e pode sempre depois tirar, se não gostar do vídeo. Ok? Então, Bitcoin Cycle Fases. O que é isto? São as fases de ciclo do Bitcoin. Já mostrei alguns destes senhores aqui. Stock Money Lizards. Temos aqui, este é o bottom. A parte inferior. O mínimo, o mínimo e o mínimo. E nós temos aqui, temos aqui este gráfico. Tá? Temos aqui este índice. Que é brutal. E, na verdade, é o M100. Então, quando se passa aqui, sempre que passa, sempre que passa, sempre que cruza, é muito bom sinal. Reparem. Quando ele cruza para baixo, é horrível. É o bear market. Quando ele cruza para cima, é o bull market. Então, reparem, você pode dizer assim, ah, Rui, mas tens aqui este aqui, que ele voltou para baixo outra vez. Sim, mas foi o Covid, não é? Foi aqui uma pandemia. Foi este o caso de exceção. Se não houver nenhum cisne preto, novamente, isto volta a subir por aqui em cima. E é tão fantástico, não é? É tão fantástico. Passar por esta fase é maravilhoso. É só uma questão de tempo. Tá? Depois também temos aqui as linhas maior. Tá? Que é um indicador também muito bom. Sempre que nós passamos a linha amarela, ele vai por ali acima. Vai por ali acima. Por isso, indicadores brutais. Nós estamos aqui já sobre a linha amarela, estamos aqui, na verdade, descemos muito abaixo da linha amarela, em contra os outros ciclos, mas também nunca tínhamos tido Celsius, Genesis, Guerras, etc., a influenciarem o FTX, a influenciarem o valor e por isso, eu acho que é por causa disso que nós baixámos daqui, tivemos esta fase, que se nós virmos o nosso bear market, foi dos piores, nós apanhámos a pior crise financeira mundial das nossas vidas, se você tiver até a minha idade, 55 anos, e como tal, tivemos isso. Mas seja como for, estamos novamente no ciclo positivo, tá? Então, a vida é feita de ciclos, a vida financeira também é feita de ciclos. Aqui temos quais são as probabilidades, o que é que o pessoal acha, se vai haver novamente aumento de juros ou não. 85% das pessoas acha que vai haver 25 pontos percentuais. Há um vídeo agora na internet com o Joram Powell a dizer que eles vão aumentar duas vezes ainda, e eu vou-vos dizer, se fosse zero, zero de juros, se fosse zero, já era mau, tá? Porque o Elon Musk também falou nisso. Porque é assim, vai continuar os juros terrivelmente maus, vão quebrar mais bancos, vai ser... Porque alguma coisa quebra, é uma questão de tempo, o pessoal está tentando-se aguentar aqui com os arames, mas vai quebrando daqui, vai quebrando dali e é mau. Se eles aumentarem mais os juros, é uma coisa, é uma calamidade e é a recessão, vão perceber. Então, estes 25 pontos pode até fazer retrair um pouco o Bitcoin, ou então fazê-lo aumentar, porque as pessoas, isto é sempre um pau de dois bicos, porque sim, também pode fazer aumentar, se as pessoas virem assim, ok, ele aumentou as taxas de juros, então mais bancos vão quebrar, eu não vou deixar uma uninha do banco, eu vou comprar Bitcoin, tá? Mas o ano passado não foi assim, sempre que eles aumentaram os juros, a bolsa, tudo, o SP500, a cripto, caiu. Então vamos ver, se calhar as pessoas já precificaram inclusive este preço, mas é assustador, é um momento de incerteza muito grande e eu vou continuar a fazer o meu DCA todos os dias, tá? Vou continuar, calhar a saber, porque isso depois quando bombar vai ser muito, muito bom. Ou seja, reparem bem, olhem mais esta notícia, porque este importante especialista financeiro está dizendo compre Bitcoin em meio a falências bancárias iminentes. O sinal de porto seguro levará a um novo ciclo de criptografia, empurrando as carteiras digitais como contas de poupança on-chain. On-chain é na rede, não é na blockchain. A diferença entre taxas do tesouro e as taxas de depósito bancário continuará a esvaziar os bancos. Os balanços fracos, com balanços fracos, levando a outra rodada de migração em massa para os mercados monetários, tá? Então é exatamente isso que eu estava falando antes, já me tinha esquecido inclusive desta notícia. Isto é muito bom para quem investe em Bitcoin, vai ser uma desgraça para quem não está investindo, tá? Pode ser muito mal, muito mal. Porque não é só os bancos fecharem tudo o que há à volta desse sistema financeiro e acaba sempre por apanhar aqui o Zé Povinho, sempre. Para ajudar a tecnologia cripto, temos aqui algumas notícias, eu tenho muita coisa hoje. Temos aqui algumas notícias espetaculares. Robinhood oferece aos usuários uma nova maneira de financiar as suas carteiras Web3. Por isso estão a lançar o Robinhood Connect. Já está disponível em vários aplicativos descentralizados, com mais de 20 nos próximos meses. Ou seja, eles vão facilitar a vida das pessoas para conseguirem comprar cripto. E isso é espetacular, porque enquanto a minha avó não conseguir comprar cripto, vai ser muito difícil as massas conseguirem. Então essa é a filosofia de já há um ano, um ano e picos, desde o início do ano passado, que é conseguir desenvolver a tecnologia cripto, os aplicativos, de forma a seja simples, para as pessoas não terem que estar a lidar com as chaves, com isto, com aquilo. Porque é muito engraçado ter uma treza, ter uma pen, hardware, essas coisas todas. Na verdade é o vídeo mais visto continuamente no meu canal, é sobre as pens e a segurança, as pens de hardware, as carteiras de hardware há para cripto, é interessante. Mas a maior parte das pessoas não consegue lidar com isso. É muito difícil para a minha avó, até para os meus pais, chegarem a uma exchange, terem que lidar com o endereço, aqueles strings, aquela coisa toda. Então quanto mais fácil for e transparente para as pessoas fazerem isso, é bom. Tanto mais é por isso que nos millennials, 43% deles têm uma estatística que possuem cripto. Muito bom esse número e vai aumentar. Google Cloud também irá ajudar a acelerar o crescimento da Polygon por meio de um novo contrato. Ele será fornecedor estratégico de nuvem. Ontem eu falei também de outra novidade sobre o Google, a dar suporte à Solana. O Google está entrando em muitas coisas diferentes. Muita gente utiliza a cloud da Amazon. É a mais utilizada, é a mais barata, mas parece que o Google está querendo entrar na Web3 através de serviços cloud também. E depois temos aqui o Bitget, o Bitget, o Bitget investindo 100 milhões, a tradução meteu promete, promete 10 milhões para o ecossistema de afetos, de inteligência artificial em meio do boom do chat GPT, que é o futuro, e também obtém, e além disso, com isso tudo, ainda obteve mais 30 milhões, 40 milhões da DWF Labs. Meu, os robôs, a inteligência artificial, os caras são muito melhores, os caras não, são muito melhores que os humanos hoje em dia para tomar decisões a nível de compra e venda de cripto ou de ações, etc. Eles estão dominando completamente o mercado e hoje a tecnologia mostra isso. Não me lembro quando estudava na universidade os protocolos e os algoritmos de inteligência artificial e nessa altura a IBM, o computador da IBM, o Deep Blue, ganhou pela primeira vez um jogo de xadrez ao... na altura Kasparov, foi um marco brutal. Na altura estava a aprender LISP, que era a linguagem de inteligência artificial mais na moda. Hoje eu não faço ideia, nunca mais programei, nunca mais entrei nesse nicho, mas hoje o e-learning, tudo isso, é brutal. E há o futuro para a compra. Eu não sei, eu acho que muita coisa vai ser substituída, os humanos vão ser substituídos em inteligência artificial, os artistas, música, pintura, foto, tudo isso. Por isso, nós temos que estar bem protegidos financeiramente, porque eu não sei como é que vão ser os nossos filhos, como é que eles vão fazer para conseguir combater toda esta parte de inteligência artificial. A FED já aí, ainda por cima, está lançando um novo conjunto de ferramentas de negociação, exatamente aquilo que eu estava falando, do trading, baseadas em agentes para, quando eles dizem trocas, são as exchanges descentralizadas. Imaginem, robôs para as exchanges descentralizadas. É brutal. Porque neste momento, só quem desenvolve, na verdade, no outro dia, desenvolvi um. Mas não cheguei ainda a testar, ainda não cheguei a testar, tenho estado aqui bem ocupado. Mas, agora até me esqueci, esqueci-me o que eu ia dizer. Mas isto é, porque a maior parte dos robôs, ou é você que desenvolve, e eles não partilham para outros. Ou já adquiri os serviços de muitos robôs, de exchanges, de plataformas específicas de trading, etc. Mas, no final de contas, funciona sempre assim. E esta é uma dica que eu deixo aqui. Os robôs são espetaculares quando o mercado está subindo. São espetaculares. Você ganha dinheiro, ganha dinheiro. Ou, se o mercado estiver, assim, flat. Aí, porque ele faz assim, e eles conseguem, realmente, lidar com isso. Mas, quando eles... Quando o mercado está no bear market, está caindo, como foi o ano passado, você perde muito dinheiro. É melhor sair fora. E, quando ele está subindo muito rapidamente, você ganha menos no trading do que você ganharia se você comprasse a moeda e deixasse estar lá a parada. Então, os robôs são só bons quando aquilo anda para baixo e para cima. E eles vão comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Compreendo e vendendo. Com várias coisas, tomei nota de tudo e mais alguma coisa e não valeu a pena. Só perdi dinheiro, sinceramente. Ganhei foi dinheiro porque eu vendi cripto. Houve uma altura que eu vendi. E, então, foi bom. Foi bom. Mas, não... Foi bom porque é sempre bom quando a gente vende alta. Foi o que eu fiz. Mas, a nível do robô propriamente dito, não. Não era bom, tá? Em relação às CBDCs, pá, há aqui muita discussão sobre isto. Fala-se daqui que elas estão... Aqui o senador Cruz disse que elas estão projetadas para destruir todo o valor do Bitcoin. Isto é uma notícia assustadora. Quando vi isto, assim, puxa, tem que ler isto tudo. Tem que saber o que é que se passa. Porque a única intenção do CBDC é destruir todo o valor do Bitcoin, destruir o anonimato e destruir a descentralização. A introdução de uma moeda digital do Banco Central seria profundamente pregosa para a sociedade, pois significaria que o governo teria visibilidade de todas as transações dos seus cidadãos, de acordo com o senador do Texas, Ted Cruz. Estou muito preocupado com o risco de um CBDC, afirmou Ted Cruz, durante o Bitcoin Policy Summit, na quarta-feira passada, traçando paralelos entre a ordem executiva do presidente Joe Biden, que instruiu o Federal Reserve a explorar o lançamento do CBDC e os experimentos da China com o IAN digital. Cruz disse que a intenção de usar um CBDC é destruir todo o valor do Bitcoin, destruir o anonimato, destruir a descentralização. Eu acho que eles dizem estas coisas para ganhar atenção, tá? Nem tudo ao mar, nem tudo à terra. Eu não... Na segunda-feira, se virem o vídeo, tenho lá todas as características do CBDC e aquilo que pode destruir em relação à nossa privacidade, segurança e segurança financeira, que não é nada bom. Mas eu não acredito, com o CBDC vai destruir o Bitcoin ou qualquer descentralização, porque é sempre descentralizado. Não acredito nisso. Acredito que possa destruir muito a nossa liberdade, a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade financeira. Todas essas coisas podem ser complicadas, tá? Mas deixem-me partilhar com vocês só mais duas ou três coisas, pelo menos aqui, que eu tenho aqui, espetaculares, positivo, para acabarmos na positiva, tá? Então aqui nós estamos, outra vez, com um gráfico do Stock Money Lizards, em que eles mostram que nós estamos exatamente igual como estávamos em 2019. Ops, desculpem. Exatamente igual, tá? Até quase no time frame, aqui no tempo, é quase vertical. É inacreditável a mente global sincronizada, a mente humana sincronizada global. Claro, com os robôs também ajudando. É brutal. Para onde é que vocês acham que este gráfico vai? Reparem bem. Se calhar já testou uma vez, duas vezes, terceira foi de vez. Já testámos uma vez. Se calhar vamos testar ainda aqui esta parte. Aqui, isto é nos 30 mil. E depois, olha, depois vai para baixo outra vez, e depois é que vai para a frente. Assim dá-nos tempo para a gente arrecadar mais e bombear mais, ganhar mais lá em cima, tá? Então, é brutal. Também a MicroStrategy está posicionada de forma única para se beneficiar com o aumento do preço do Bitcoin. Reparem, eu não sei, eu não sei qual é o valor exato do Bitcoin que a MicroStrategy precisa para se tornar a empresa com o maior valor de mercado do planeta. Mas eu penso que será ali nos 70, 80, 90 mil dólares. Imaginem quando chegar aos 100, 150 mil dólares e a MicroStrategy tiver aqueles Bitcoins todos que é a empresa pública com mais Bitcoins no planeta. Claro, pode haver uma ou outra pessoa que tenha muito aqueles iniciais, comprar no início, até o próprio Satoshi Nakamoto, que está lá com aquilo tudo parado. Mas é realmente incrível aquilo que pode acontecer para esta empresa. Coinbase também respondeu ao viso da Wells. Porquê? Porque a SEC disse assim, se vocês não tiram o... Porque a Coinbase processou a SEC, não é? Então, a SEC diz agora, se vocês não tirarem esse processo, nós vamos processar vocês. Reparem bem, é por isso que o Gary Gensler não quis responder no Senado. Ele não quer responder às empresas, não quer responder ao Senado, mas depois também não quer ser atacado em tribunal. Ele não quer que ninguém saiba, porque ele quer, é tipo assim, dizer às empresas, vocês coloquem-se legalmente, porque isso é preciso, vocês têm títulos, fazem isto, fazem aquilo, não está certo, e vocês vão ser processados e vão ser castigados monetariamente e podem até fechar as portas. Mas as empresas, quando querem saber o que é que precisam de fazer para estarem corretos, ele não responde. Então, a Coinbase processou hoje, e agora eles dizem que vão processar a Coinbase se eles não tirarem aquele processo. Não, este cara é inacreditável, não sei o que vos diga, tá? Então, está aqui exatamente isto, não vou estar a ler outra vez esta parte, que eu já expliquei. Então, é isso. Além disso, a Coinbase argumentou que, ao permitir que fosse listada na Nasdaq, a SEC deu a entender que não considerava os negócios da Coinbase ilegais. Olha, esta foi muito boa, não é? Porque eles têm que ser analisados, e então, porque eles não mudaram nada da estrutura de negócio deles, então, está tudo certo. Então, isto ainda vai derramar muita água no futuro. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, meia hora quase de vídeo, é muita novidade, eu sei, rolo de vinho aqui, dê-me um joinha para ajudar o canal, para me ajudar a mim também, se gostam dos meus vídeos, e façam um comentário, digam o que é que acham, se entendem o meu português, para quem está no Brasil, é a maior parte do pessoal, é brasileiro, se acham que eu falo muito rápido, ou não entendem, digam-me que eu podia melhorar, porque só com críticas construtivas é que nós podemos melhorar, ok? Então, rolo de vinho, aqui de Natal, tenham um dia fantástico. Tchau, tchau.